E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o Véio da Havan, porque eu sou velho e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do Véio da Havan. Meus queridos, estamos aqui no bairro de Caieiras, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Bem diferente. Vamos conhecer a orla, aqui é um rio. Um restaurante ali, depois vamos lá conhecer. Aqui nós estamos na orla da ilha de Caieiras. Aqui em Vitória. Aqui é um rio na realidade, não é um mar. Vamos conhecer o local. Olha esse pierzinho aqui, gente. Aqui é bem simples e realmente, aqui é de pescador de verdade, não é sapaturista não. Vai, chuchu! Ai, não é medo aqui. É mesmo, aqui é de, como eu falei, é de pescador de verdade. Aqui não é só de turista. Menino, não é medo que essa pontezinha vai cair? Eu gostaria. Bem diferente dos pontos turísticos que a gente vai. Balança não. É mesmo, lá naquela ilha. Lugar muito simples aqui. Restaurante, mas é diferente para a gente. Comemos uma lagosta ali, mas não aconselho ninguém a comer não. Vem quatro lagostas, deve dar uns 200 gramas de carne no máximo. Por um preço exorbitante. Mas legal, vale a experiência. Galera, estamos aqui nas paneleiras. Aqui é um mangue. Mangue aqui, é dentro da cidade esse mangue. Paneleiras de goiabeiras. Vou dar uma olhadinha ali dentro do espaço ali. Acho que é aí que elas fazem as panelas, sei lá. Mas hoje é domingo, então não tem ninguém trabalhando. Isso aqui é uma atração aqui na cidade, mas é bem precário, eu achei. Eu achei que a gente vai. O problema é que andam por aqui e acabam pisando e matando os bichurinhos. Mas elas estão a pegar maior do que eles, filho da mãe. Mas aí, Tatinho. Eles ficam no meio do caminho, ó. Passagem aí do povo aí. Já vai pisando, já vai matando tudo. Galera, isso tudo é caranguejo Filhotinho Vai virar tudo caranguejo Na panela de alguém Galera, é aqui que faz as panelas de barro Não sei como, mas é aqui A maré está subindo Está mexendo o rio Não é? Cuidado aqui Cuidado aqui Para não errar o pé Então, aí é tudo mangue Cuidado É esse que eu estava te mostrando Não, ali eu estava vendo os bichos pulando Não, era ele, estou filmando ele É o papai que faz o ninho Não sei Galera, isso é um mangue Mangue para nós do sul A gente não conhece essas coisas não Os caranguejos têm milhões aqui Filhotinho Oh, é bem feio Oi Praia do Camburi Vitória Olha o porto lá Não estou muito bem vestido Para ir na praia Mas tudo bem É Muito mais ou menos Galera Praia do Canto É uma praia na grama Praia do Canto da grama Legal Depois vamos chegar mais perto Pra ver Galera Aqui parece o bosque de Maringá Só que O mar Uma farofada do caramba Eu gostei Quero ir lá Naquele viaduto Galera Vamos entrar aqui Pra ver Ilha do Frade Vamos ver o que tem aqui Mas eu acho que não tem nada Só o mar Quer dizer O mar é grande Então é bastante coisa Aqui Porto E é só também Mar Navios Isso aí Galera aqui Nos lugares estranhos Entramos no meio De umas casas aqui Vamos ver onde a gente sai Tem uma praia aí Eu tô ouvindo um fungo 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 Acho que é meio cabuloso Tá pego O que é isso aqui Parece um Jurassic Park De gente Essa aí é a praia Do Frade Só que coisa mais Estranha Olha lá Ilha do Frade Vitória Espírito Santo É Digamos que é diferente Vai lá Uma arvona da gota Vou embaixo da árvore Ilha do Frade Vitória Espírito Santo É Digamos que é diferente Olha lá Uma arvona da gota Ficou embaixo da árvore E É É É É